Tá passando roupa, meu anjo? Oi, meninas, tudo bom? Uma técnica de passar roupa com chapinha. Ó. Como vocês podem ver, a técnica não funciona. Funciona sim. Não funciona. Só tá queimando um pouco a blusa, mas tudo bem. Ó, tá estragando uma chapinha, a técnica é ótima. É sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Tá feito manhã, feito chá de hotelã, feito ir pra mar. Vai, mãe, vai, mãe. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. O que que já saiu, Vitor? Fala aí. Cara, saiu um vídeo novo e eu assisti durante o trabalho. O que que já saiu, Camila? Vídeo novo, né? Ah, ele assistiu durante o trabalho. Porque tava muito bom. Vou. Deu. Vou embora. Vou embora fazer o quê? Tocar violão. Mãe, tava uma delícia. Essa janta. Olha que mentira. É sério. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra sim. É sobre saber que em algum lugar... Cachoro. Combinei com a Ana Vilela de cantar essa música comigo. Tá? Eu só vou cantar ela inteira quando eu souber tocar, na verdade. E quando eu tiver com ela. Aí a gente vai, ó... É sobre essa... Que bonitinho, Tique. Tique. Que bonitinho. Ó, 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 ó. Boa. Olha o estado que eu venho pra arrepender. Tcharam. Surpresa. Ah, que legal. Acabei de ver que eu tô sem azulinha. Talvez eu tenha que empurrar? Talvez. Quem sabe? Que legal. Bom dia. Meu amor, não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar, então. O que, safadão? O que, safadão? Um pedacinho pra cada esquema. É só um pedacinho. Eu nunca... Um pedacinho pra cada esquema. É só um pedacinho. Se eu não guardo nem dinheiro. O que dirá guardar? Isso acabou. E se na posse eu fui caseiro. Quando passei eu souber. Errou, vou na vida de solteiro. Preparo. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Mas meu amor, não tem problema. Não, não. Que agora vai sobrar, então. O que, safadão? O que, safadão? Um pedacinho pra cada esquema. É só um pedacinho. Um pedacinho pra cada esquema.